Aonde chega para tudo Gente, vou mostrar pra vocês o que é a unha encapsulada que eu fiz lá no pit stop da unha. O que é a unha encapsulada? É uma unha de gel. E dentro do gel, ao invés dela ficar aquela unha transparente, você pode pôr uma cor que você ame mais. Eu fiz de glitter. Gente, desculpa que eu tô rouquíssima. Então, ó, vou tirar aqui agora o meu esmalte. Tem que ser, gente, com um removedor de esmalte que não seja com acetona, tá? Olha isso, gente, que lindo. Você tira o esmalte e o que tá embaixo é o quê? Não é a unha transparente de gel que todo mundo tá acostumado. É uma unha de glitter. Chega mais pertinho aqui, Lana. Assistente. Bem mais perto. Ó, vou tirar o esmalte. Tô com duas camadas de esmalte. De rosa escura e de rosa claro. Aí você tira, ó. O que tá embaixo é a sua unha. A sua unha é de glitter. Dá uma olhada aqui, coisa mais incrível. E aí, se você quiser trocar a cor do esmalte, ah, tá vindo de glitter, mas eu quero passar um preto, quero passar um vermelho, quero passar um rosa, passa por cima. Tirou? Você tá lá com a sua unha de glitter. Olha que coisa mais linda. Super prático, né? Mesmo sem esmalte, você não fica sem esmalte. Ó, isso aqui é a unha encapsulada. Essa é a unha. Obrigado.